Divino Companheiro Divino Companheiro Divino Companheiro Divino Companheiro Divino Companheiro Divino Companheiro A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Senhor